Tua vitória já está decretada. Tens a espada da fé em teu coração. E se a manuseares com esmero e ousadia, vencerás esse exército maligno que está enfileirado diante de tua tenda, o qual intenta aprisionar-te dentro de ti próprio, desejando ausentar dos teus dias a fonte de luz que é Cristo Jesus, aquela que dá brilho e sentido à tua vida. Não desistas desta guerra, pois aqui na terra este mesmo Jesus é o capitão que te guia e orienta e que jamais permitirá que caias e padeças nas mãos dos teus desprezíveis e covardes adversários. Ao longo dos anos, vens enfrentando o ardo às provações. Contudo, se chegaste até ao ponto onde te encontras, é porque os mistérios do amor e da santa palavra de Deus têm sido desvendados no íntimo do teu coração, sustentando e fortificando cada vez mais tua sofrida e cansada, todavia esperançosa alma. continua nessa paz que excede a todo o entendimento, pois o leão da tribo de Judá não dorme e nem tosqueneja e continuará sendo lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos e um forte escudo a proteger-te das letais setas do mal em tuas duras e perigosas batalhas. Creias, tua vitória já está decretada, o castelo das hostes da maldade já está rachado e sentenciado e logo, logo, cairá. E tu, valente soldado de Cristo, um lindo e ressoante cântico de vitória, em breve cantarás. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto